Oi gente, hoje eu vim fazer o clipe de aniversário. Então os primeiros saiam a missão pra Ludmila Lima e para o Cancoy. E a festa vai começar! Vem, vem, vem! A festa já vai começar! A festa já vai começar! A festa já vai começar! Vem com a gente brincar! Pode vir sozinho, pode vir em dois, vem com a gente brincar! Se você for esperto, quando começar, não vai querer parar! Quem vai no pula-pula, eu vou! Quem vai entrar na dança, eu vou! Na fila do trenzinho, brincar de vivo ou morto, nessa festa eu vou! Oh, 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 vamos, vamos pular! Oh, 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 pra Jesus louvar! Oh, 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 vamos, vamos pular! Oh, 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 pra Jesus louvar! Oh, 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 oh Oh, 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 vamos, vamos pular Oh, 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 que a gente nos roubar A festa já vai começar, a festa já vai começar A festa já vai começar Vem com a gente brincar Pode vir sozinho, pode vir em dois Vem com a gente brincar Se você for esperto, quando começar Não vai querer parar Quem tá no piloto, eu vou E quem vai andar na dança, eu vou Na fila do trenzinho, brincar de viva ou morto Nessa festa eu vou Oh, 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 vamos pular Oh, 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 pra gente nos roubar Oh, 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 vamos, vamos pular Oh, 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 pra gente nos roubar Bate mão com mão, bate pé com pé Só aqui não tem chulé Bate mão com mão, bate pé com pé Vamos brincar pra valer Quem vai entrar no piloto, eu vou Quem vai andar na dança, eu vou Oh, 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 na fila do trenzinho, brincar de viva ou morto Nessa festa eu vou Oh, 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 vamos pular Oh, 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 pra gente nos roubar Oh, 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 vamos, vamos pular Oh, 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 pra gente nos roubar Oh, 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 vamos pular Oh, 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 pra gente nos roubar Oh, 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 vamos pular E a festa tá só começando Gente, voltei aqui E os salve-sinais são pra Sunflower Gamer E pro YouTube Roblox Tchau, tchau